Música Lote número 1, tá na tela É o Moevoque 1414 O incremento é de quanto Henrique? É de mil e mil É mil e mil Mil e mil Mil e mil Mil, tem quanto? 77 mil reais Quanto? 77 mil 77 mil? Isso aí O incremento é de mil e mil Tem lá do território de Barueri 77 mil reais a oferta por enquanto Tá barato e bonito É bonito Tá bom, tá bom Jumbo 56 77 mil reais a oferta por enquanto Quem dá mais? 77 mil Fica sentadinho, viu bicho? Não dá, não dá Não dá pra ficar Não dá pra ficar 77 mil reais a oferta por enquanto Não mais 77 eu tenho Alô mesa 77 mil reais eu tenho a oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dore uma 77 mil reais a oferta E se não mais eu vou vender Dore duas E 77 mil reais É venda Um cheiro aqui É meu 11 e 11 35 mil reais eu tenho a oferta por enquanto Quem dá mais? 35 incremento é de quanto? É de 500 e quantos Olha que beleza 35 mil e 35 eu tenho É o Caio É o Caio Caio Pode ser? Caio Pode ser, Caio Caio É isso aí De Santo André 35 e 500 É de Farropilha É o Fausto Alô Faustão Alô gente Fira 35 e 500 Tem a oferta por enquanto O logo meu 35 e 500 Eu tenho 35 mil e 500 Desoferta por enquanto Tá chegando 35 mil e 500 Tá quase lá Tá quase lá Ô Morão Só responder uma pergunta aqui Do Luiz Responde Responde Ele tá perguntando Por que os carros Não estão passando rodando Porra Porque não cabe aqui Aqui é o escritório Mostra aqui porra Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Dá uma olhada aqui Pode virar aqui a câmera Como é que faz aqui ó Pra mostrar aqui Olha aqui ó Tá vendo É Nós estamos no escritório Entendeu Tem que tirar o auditório Porra Não dá né meu Ô louco Como é que faz Os carros estão lá Em Santa Barbara do Oeste Nós estamos realizando Leilão aqui No nosso escritório Mexi em tudo aqui agora Ferrou tudo Não tem condição Passando Aqui né Mas tá bom Viu Agora você entendeu Por que Mas tá bom É Mas tem foto Tem vídeo E a gente falando Bezinha aqui Vamos Vamos que vamos Tá vendo Porque não dá pra passar Não cabe Senão a gente E a gente tá no Décimo sexto andar Elevador de carro Trinta e seis mil reais A oferta por enquanto Mas nós vamos lá pra Santa Bárbara do Oeste É Tô acertando Ainda não acerta essa história Mas nós vamos pra Santa Bárbara do Oeste Fazer lá também Mais uns moldes Que nós fazemos em Otinga Isso aí Na sexta-feira Mas calma Muito Calma Por enquanto a gente tá fazendo aqui Home office Leilão home office Trinta e seis eu tenho Trinta e seis eu tenho Trinta e seis mil reais Eu tenho Aí mesmo Vou vender Pode vender Trinta e seis Tenho Vou vender E vou vender Doa de uma Trinta e seis Alferno Quanto E mais E quinhentos Alô Varé Trinta e seis E quinhentos Tenho Vou vender Doa de uma Trinta e seis E quinhentos Vai pra Varé E se não mais Vou vender Doa de duas E trinta e seis Vila e quinhentos É venda Lote oito Leilão É uma Porsche Cayenne Dois mil e sete Oito O incremento é de quanto Enriqueta Briga? Quinhentos É de quinhentos Em quinhentos Eu tenho Quanto? Quarenta Dois mil reais E de quem seria? É do Ribeiro Um De São Paulo É de São Paulo Deixa eu perguntar Da onde agora? Da onde? É de São Paulo Agora sim Você tá entendendo Quarenta e dois mil reais A oferta E quinhentos Quarenta e dois De quinhentos Eu tenho A oferta por enquanto Querida mais Grupo Vaz De São Paulo Mandando a oferta Quarenta e dois Vila e quinhentos A oferta Tá barato por enquanto Quarenta e dois Vila e quinhentos Eu tenho Não mais É uma Cayenne É uma Cayenne É dois mil e sete e oito Orra Melhor ano ainda A fabricação da Cayenne Isso aí O louco meu Quarenta e dois Vila e quinhentos Eu tenho Cê gostou do meu Novo Oclusão O que cê achou? É Quarenta e dois Vila e quinhentos É pouco hein Fica meio de lado Assim pra gente Não, para Cê vai falar uma besteira A galera vai escutar E vai ficar chato pra mim Né? É bullying Quarenta e dois Vila e quinhentos Quarenta e dois e quinhentos Manda um abraço pro Santana Oficial de Barueri O Santana É Santana Oficial Oficial É outro Santana É o Santana Oficial Abraço Santana Abraço É oficial Gente boa É oficial de justiça Ele bate na porta de casa Todo dia E não me cata Eu corro Oficial É oficial de justiça Você até conhece Eu conheço Porque eu corro pra caramba Quarenta e dois e quinhentos Alô Santana É um bom oficial de justiça Mas ele Não me cata Na corrida nunca Nada Porra Tá liberado Eu vou vender Quarenta e dois e quinhentos Vou vender Dole uma Quarenta e dois É um monte oito Quarenta e dois e quinhentos Eu tenho oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E quarenta e dois mil e quinhentos reais É venda Lote nove e dois Um abraço Jiraya Hyundai Azira Três pontos Zero V seis Doze e treze É blindada Azira Lembrando meus amigos A portaria número Noventa e quatro Referente aos veículos Blindados Betinha Ah o incremento É de quinhentos e quinhentos Eu tenho oferta Trinta e dois mil E quinhentos Por enquanto Quem dá mais Trinta e dois e quinhentos Eu tenho Quem dá mais Trinta e dois mil e quinhentos A oferta É da Betinha Por enquanto Trinta e dois e quinhentos Eu tenho O Alex Brito Manda um abraço Pra minha sogra O nome dela é Jararaca Ele se gosta da sogra Alô sogra do Alex Brito Dona Jararaca Um forte abraço Ele tá dando um forte abraço Na senhora Dona Jararaca Trinta e dois e quinhentos Eu tenho A oferta A oferta por enquanto É no One Day Azira Doze One Day One Day One Day Azira Até coreano Os caras tão falando agora Meu King Ling O que é isso Qual é a marca do carro automóvel One Day E o nome da nave Azira Azira Ok Trinta e dois e quinhentos Eu tenho Muita gente brigando Nesse carro Tá faltando Tem aqui Tem a Betinha Tem Comprei Marília Tem o Alexandre Tem o Gaúcho Tem o Luspe também É Tá cheio de gente Tá faltando pouco Por isso que eu tô falando aí Trinta e dois e quinhentos Eu tenho E se não mais Tô pegando o Lus É condicional Muito Perto É isso aí Muito perto Trinta e dois e quinhentos Eu tenho Estou pegando o condicional Doriuma Trinta e dois e quinhentos Eu tenho Oferta por enquanto Ô Morão Lembra do Carlão Magrão? Sim Tá mandando um abraço Tá na área aqui Ó Olá Carlão Olá Magrão Um abraço meu amigo Tá aqui ó Hashtag Volta Presencial Um abraço Magrão Um abraço Magrão Gente divina Dá uma melhor qualidade Trinta e dois e quinhentos Eu tenho Estou pegando Se é condicional Doriuma Trinta e dois e quinhentos Eu tenho E se não mais Estou pegando o condicional Doriuma Dois e trinta e dois Vim e quinhentos reais E se não mais É condicional Da Betinha Tá na cara do gol Viu Betinha Lot número cento e quarenta e três Land Rover Freelander dois SE Um SE dois mil e dez Dois mil e dez Olha que mercadoria hein É bonito hein É bonito O incremento é de quanto Mourão? É de quinhentos e quinhentos E nós temos oferta Da onde? Da onde? Ô Jasco Osasco E quem tá mandando oferta? É o Marcelo Bagua É o Bagua É o Bagua É o Bagua Bagua Vinte e nove mil e quinhentos É o Bagua É o Bagua Bagaceira É o Bagaceira Vinte e nove e quinhentos Eu tenho na Land Rover É uma Freelander dez Dez Vinte e nove e quinhentos Que é redonda Vinte e nove e quinhentos Eu tenho de oferta Por enquanto Vinte e nove e quinhentos Vinte e nove mil e quinhentos reais É oferta por enquanto Freelander Freelander Dois Dez Dez Vinte e nove e quinhentos Eu tenho mesa Vinte e nove e quinhentos De oferta Vinte e nove e quinhentos Autorizou Eu vou vender Dois De uma Vinte e nove e quinhentos Eu tenho vinte e nove e quinhentos De oferta E se não mais Eu vou vender Dois De duas E vinte e nove mil e quinhentos reais Se ninguém mais É venda